E nós vamos começar a fazer ele pelo creme, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado que está aqui, eu fiz o meu, e a mesma medida de leite, nós vamos pôr na panela, vamos também colocar uma colher de manteiga que está aqui, uma colher de chá de baunilha, e vamos precisar, mas não vai usar agora, é duas gemas, só as gemas, e uma lata de creme de leite, aí eu vou fazer um creme com esses ingredientes que eu falei agora, depois que esfriar um pouquinho, nós vamos colocar, misturar as gemas e o creme de leite, vou fazer o cremezinho aqui, e vou mostrar o nosso couro para vocês, ó, eu vou misturar aqui a margarina, e vou colocar também a baunilha, a colher. Como vocês sabem, o meu leite condensado é o que faço, né? mas vocês usem a caixinha ou a latinha, é só fazer a mesma quantidade em leite, usou uma latinha de creme de leite condensado, põe, mede na latinha o leite, se for caixinha mede na caixinha, e vou colocar a farinha, vou fazer o creme agora, vou pegar mais um pouquinho de leite aqui, que é pra mim, pra eu, pra mim, colocar a farinha, ó, tá vendo, ó, é a mesma coisa da do amido de milho, ó, é pra ficar bem misturadinho no encaroçado. Eu vou desencaroçar aqui, que já encaroçou tudo, e já vá com vocês. Já diluí a farinha no leite, num pouquinho de leite, e coloquei aqui na panela, então mexendo até virar um creme. Aí não esqueça, depois que fizer esse creme, espera amornar e coloca duas gemas e mais uma latinha de creme de leite. Então eu vou fazer o meu, pro vídeo não ficar gigante, e quando estiver pronto eu mostro. Ó, o meu cremezinho já tá pronto, ó, não empelotou, agora eu vou esperar esfriar e colocar o, duas gemas e, e o creme de leite. Ó, já esfriou um pouquinho, vou colocar aqui o meu creminho de leite, e mexer, mexer, mexer. E vou colocar aqui, a, as duas gemas, né. Vou passar pela peneira, pra tirar a película. E o nosso creme, assim, tá finalizado. E agora nós vamos fazer a farofa do nosso bolo. Eu vou usar esta forma, né, untada e, né, amanteigada e farinhada. Vamos precisar também, de maçã. Eu tô usando aquela maçã da Mônica, da turma da Mônica, ó. Então eu vou usar seis. Pode ser duas ou três da outra, da grana. Vou pôr pra cá que eu vou ter que fatiar. Que nós vamos usar fatiada. Agora, pra fazer a nossa farofa, nós vamos precisar, ó. De três... Três xícaras de farinha de trigo, tá bom? Aqui tá pegando? Uma colher de fermento em pó. Eu vou pôr pra cá. Pera aí, eu vou pôr aqui. Uma colher de sopa de fermento. Um ovo inteiro. Uma e meia... Uma xícara e meia de açúcar. Eu tô usando o adoçante. E cem gramas de manteiga. Sem sal. Tá aqui, ó. Aí, o que que nós vamos fazer? O modo de fazer da farofa é misturar tudo com as mãos e reservar. Eu vou mostrar a receita pra vocês aqui. Que é a receita do livro de mamis. Dá pra ver aqui, ó. Aí, se vocês quiserem copiar... Se for fazer, ó. Já tem a receita direitinho. Vocês devem estar lendo aqui, ó. A mesma... É... Não. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Sem gramas de manteiga. Sem sal. Não pode ser margarina. Vocês... Ignorem. Pode ser margarina assim. Eu tô usando a minha light. Então, tá aí. Agora, só um minutinho que eu já vou pegar aqui tudo pra fazer. Ó, eu vou colocar o ovo inteiro aqui, ó. Na farinha. Vou colocar aqui o açúcar. O fermento. E vou colocar a margarina. Agora, é... Meter a mão aqui dentro e fazer uma farofa. Hum. É isso aqui. Então, eu vou fazer a minha e mostro pra vocês já. Porque... O vídeo já tá grande, mas... Pra mostrar o passo a passo, tem que, né? Fazer tudo. Mostrar tudo. Dá pra ver aqui, ó. Então, até... É... Até já. Agora, tá tudo aqui na mesa pra gente montar o bolo, ó. Aqui é a farofa. Ela fica assim, ó. E... Tá certo. Não tá errado, não. Vamos colocar a metade aqui, ó. É assim mesmo. A metade da farofa a gente vai colocar aqui, ó. Afinal de contas, é um bolo farofa. Hum. Afinal de contas, é um bolo farofa. Hum. Esse bolo não sai da forma, tá, gente? É cortar aí. Mas eu sou deimosa, às vezes eu posso tentar tirar ele daí. Ok. Agora nós vamos colocar o creme. Ó. Colocar todo o creme. Espalhar bem, ó. A banana ficou na frente, né? Mas é... É só isso mesmo. É colocar... Aqui, ó. Deixa eu vir aqui pra cá. Tá bom, hein? Pessoal, tá acabando a bateria, eu vou terminar aqui de colocar o creme e já vai com vocês. Agora, ó, já coloquei tudo o creme e vou espalhar aqui a maçã. Hum. Vai Så é. E ponho aleatoriamente no café. E vou largar no meio, mais ou menos, aqui. Vou arrumando aqui Num lugar que ficou faltando E tá bom Vocês lembram que eu fiz o pão de páscoa E sobrou isso aqui E vai vencer Então eu vou jogar aqui Não precisa de uva passa Vocês podem ver que na receita não tem Eu vou colocar Pra não perder Porque eu não tenho outra coisa pra fazer Com ela Então eu vou colocar aqui Agora eu vou cobrir com a farofa Ó Cobri né Aqui aqui direitinho Como me sobrou amêndoa Eu vou também jogar aqui por cima Mas não precisa É só É só porque eu tenho né Mas se eu não tivesse Eu não ia colocar Vocês viram que não precisa É só pra Não perder né Eu já fiz o pão Não vou fazer outro E E ficou assim ó Aí eu já aqueci o forno quente Deixei ele quente Ele Tá a 200 graus Porque o forno é quente Aí nós vamos colocar isso aqui E deixar por 30 minutos Eu vou colocar no forno É Vou chamar o Mori Pra colocar no forno Mó Põe no forno aqui pra mim Porque tá muito quente E eu tô com a mão Bem ruizinha hoje Viu Os maridos também tem que participar Deixa aí 30 minutos E É 30 minutos E Já Vou voltar com vocês E olha que um pouquinho pra frente Tem novidade Tá É mais um eletrodoméstico Que Vamos ter na família Tudo pra fazer bolo E o nosso bolinho farofa Ficou assim ó Farofa com creme Ó Eu já cortei um pedaço Deu pra Ó Ele Ele corta bem Se quiser pôr numa forma menor Pode pôr Vamos ver se vocês conseguem ver o creme Dá pra ver? Hum Eu vou Cortar Aqui ó Vou pôr aqui ó Fica um bolo mesmo Um bolo em farofada E o gosto É muito bom É surpreendente Hum Ele assa bem O meu ficou 40 50 minutos E eu vou experimentar pra vocês Hum 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 É bom Hum For a educação pra cabocachê Mas espero que vocês tenham gostado Uma delícia Ai tô mastigando Porque tem amêndoa E uva passa Que não precisa colocar Hum Hum Mas Eu coloquei Porque eu já falei Por quê Então É isso Espero que vocês tenham gostado Fui Tchau 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 Tchau